Salve família Diego, Chat Games, tamo junto Família, vamos tentar fazer uma brincadeira aqui no FIFA Não é uma brincadeira né parceiro, eu quero aprender E nos comentários eu quero que vocês me ajudem, beleza? O que você vai fazer Diego? Você faz live de FIFA todo dia? Eu sei família, mas eu quero fazer Eu quero aprender a jogar o Ultimate Team Então nós vamos entrar aqui no Ultimate Team E vamos ver o que a gente consegue fazer, beleza? Vamos fazer download e atualização aqui Porque eu nunca tinha entrado no Ultimate Team Eu quero que vocês me ajudem Vai ser um vídeo curto, não vai ser um vídeo longo Então se vocês souberem, me dê dicas Quem sabe eu não faço live de Ultimate Team pra vocês E eu quero aprender a mexer nisso, certo? Então eu quero que vocês me ajudem nos comentários Falaram, ô Diego, você podia ter feito isso aqui Ô Diego, faz isso aqui que vai melhorar a sua carreira no Ultimate Team Tá bom, então eu quero que vocês me ajudem, beleza? Vamos já acompanhar Eu, né parça, vou pegar o pacote inicial Não, pacote inicial não, doido Não, pelo amor de Deus Por que eu não peguei logo os monstros lá, velho? Quem que veio pra mim, parça? Quem é esse? Carioca Quem diabo é carioca, parça? Eu não conheço carioca Mosquei, né parça? Deve ter colocado o cara da Alemanha lá Da Espanha Bah Bah, eu comecei com esse time aqui, certo? Beleza O que que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei Eu lembro, quando eu mexi a primeira vez Foi o seguinte Eu tenho que colocar aqui Vamos ver, quem é esse cara aqui? Branco Charles Vamos ver quem é do Brasil aqui Nenê Nenê é legal, interessante o Nenê Denner eu não conheço Ramírez Ramírez é bom Ramírez é um bom jogador O que que nós pode aqui? O Ramírez é o quê? Ele é volante, certo? Então onde que nós colocamos o volante? Vamos colocar o volante no meu campo Aqui Certo? Já ficou amarelinho O que que nós temos que fazer? Pelo menos o que eu aprendi naquela época, mano É tentar deixar as linhas um pouco amarelinha ou verde Que é pra que os caras, eles ficam Como eu posso dizer, parça? Eles vão se entrosar mais Beleza? Então esse cara aqui é do Brasil Vamos colocar ele aqui no meu campo Olha que maravilha, tá vendo? Então também tem o esquema dos países Vamos Deixa eu ver aqui da Inglaterra, beleza? Vamos ver se tem mais alguém da Inglaterra aqui Tem esse cara aqui, será? O que que esse cara aqui é o quê? Ele é meio de campo, velho Vamos tirar esse cara daqui, ó Vamos colocar ele aqui Certo? Mano, eu não sei, parça Vamos pro jogo Vamos pro jogo O que eu quero é mais Nós temos que colocar aqui o Brasil inteiro, parça Você está prestes a contratar um jogador por empréstimo Para substituir o Martins Vamos avançar, dá nada, tio Eita! Robin apareceu pra mim o Robin? Não tô crendo, não Mas como que eu faço agora? Jogadores por empréstimo São índices do seu uso limitado Que podem reforçar o desempenho geral da equipe Beleza O que que eu fiz aqui, parça? Eu não sei o que eu fiz E o uniforme do nosso time Vamos pegar um uniforme mais ou menos aqui Vamos pegar esse azul aqui mesmo Não dá nada, não Uniforme 2 agora Vamos pegar o uniforme 2 Um branco Que é a palavra de se diferenciar dos outros times, né, parça? Agora o nome do time Rolfens, Closing F de Santa, não Vamos pegar Orlando Orlando, interessante O emblema do time, pá Belezinha, olha lá Garoto, monstruosidade O que que é isso aqui? Crie seu elenco Vamos criar o nosso elenco aqui, certo? Eu não sei mexer nisso aqui Eu não sei um pingo, tipo Recompensa 200 moedas Eu tenho 200 moedas Jogar uma partida Filma, eu tô com um time muito ruim pra jogar uma partida, parça Então, eu não vou deixar no lendário, família Porque o meu time não tá Vamos colocar no semi-profissional Que aí dá pra nós brincar Só que antes eu quero montar o meu time aqui, certo? É... O Suárez Cadê o Robin? Eu tinha pegado o Robin, tio Vamos colocar ele aqui, ó Porque fica amarelinho ali, tá vendo? Então, beleza Vamos tentar aqui arrumar Ó, atacante Vou colocar um brasileiro no ataque Beleza? Vamos tentar agora achar outro brasileiro atacante, parça Esse aqui é zagueiro E não tem nenhum brasileiro na zaga Esse aqui é o quê? O Neném Ele é atacante também Então, vamos colocar ele aqui, ó Olha como já melhorou ali o nosso ataque, família Tá vendo? Já ficou tudo amarelinho Eu acho que eu tô fazendo certo, né, parça? Agora é o seguinte Tem o meio de campo aqui Que é o Denner E tem o zagueiro Vamos colocar o branco na zaga Aqui, velho Ou aqui Vamos colocar ele aqui, ó Vamos colocar ele aqui Que aí vai ficar amarelinho ali Ficou verde ali já com o cara ali, ó Com o volante Tá entendendo? Eu já tô mais ou menos pegando as ideias Aqui é meio campo Mas tá bom, aqui por enquanto tá bom E agora? O que nós temos que fazer? Criando sessão de jogo Vamos, agora, vamos tentar jogar aqui Eu não sei se eu vou conseguir filmar o time todo Filmar o jogo todo Ó, tá vendo? Pra me escolher o time que eu vou jogar Ou não? Não, já tá escolhido já, parça Eu sei Pode ser que eu vou tomar peia Mas eu não vou mexer Vou mexer na formação só Colocar na formação Ih, nem dá pra mexer, parça Ih Aqui é o seguinte Cruzamentos vários E finalizações várias Por quê? Porque o jogador vai ficar sempre avançado Belezinha Aqui de boa Funções Eu não vou nem mexer aqui, parça Porque eu não sei o que eu tô fazendo aqui, parça Então eu quero aprender com vocês Então vocês me ajudem Beleza? Aqui é pra começar só, né, parça Cruzamentinho lá Beleza? Antes de começar o jogo Tem aquelas esqueminhas Pra nós ficarmos fazendo aqui, ó Toma Lançamento perfeito Beleza, vamos pro jogo Sem enrolação Sem desespero Certo? FIFA Ultimate Team Vamos aí começar o nosso jogo Não sei se vou filmar o jogo todo Eu não sei se a câmera vai aumentar E eu nem sei Se tá gravando Tá gravando assim Que eu não sou tonto, né? Mas vamos lá Vamos ver aqui O que a gente consegue fazer Família Ó Já começamos mais ou menos ali Ó, começou Começou O que dá pra nós fazer? Se a gente conseguir pelo menos fazer um gol Com esse time Ultimate Team Vai ser interessante mexer nesse bagulho Eu não Não é que eu seja Não que eu não goste, família Porque eu não sei mesmo, tá ligado? Então nós temos que fazer Ih, vou tomar Calma, goleiro Calma, goleiro Peste Se eu fizer um gol aqui Já vai ser diferente Porque Eu vou ficar muito feliz, pai Mas eu creio Que eu não farei um gol Porque tá muito difícil Eu coloquei no semiprofissional Porque o time é fraco Certo? E o time que eu tô jogando contra Ele é mais forte Que o time que eu tô jogando Então Eu já ia coçar minhas costas aqui Mas não deu tempo Porque o meu jogador Pegou a bola Então, ó Ó que maravilha Ó o toque Boa, garoto Pra frente, peste Faz o gol, moleque Confio em você Puta, errei o gol Eu não creio Não errei, não Não tô creio que eu errei esse gol, não Viado O cara tava sozinho lá, velho Na área Sozinho O cara estuprou pra fora Por que ele fez isso? Caramba, meu tio Eu não sei jogar ultimate team Eu quero que fique bem claro isso, beleza? Então vamos tentar aqui Fazer o que nós Brasileiros faz de melhor Que é jogar futebol, né, parça? Fazer o melhor Tirando a parte dos políticos, né Que eles roubam Nós podemos tentar fazer diferente deles, né Jogar um FIFA Ultimate Team O meu time parece Não tá ruim Tá ligado? É Não tá um time ruimzinho Ai Aí, ó Eu tomei um gol, parça Cê é louco, tio Quer nem ver Quer nem ver Fui pegar meu celular e tomei um gol Se eu fazer um gol Vou finalizar o vídeo Certo? E vou terminar a partida depois Porque eu quero Começar a jogar esse negócio Só que os meus carinhas Estão muito fracos, mano Mas vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui E, mano Comentem dicas aí Me ajudem Me ajudem Mandem o vídeo Para os caras que é top do FIFA aí Para eles darem dicas para mim também Eu sigo muito ali, ó O Mupro O FIFA Lise O Ender Lira O Full Os caras que eu sigo de FIFA Tá ligado? Ó Ó o toque Não, não era aqui, parça Era no meio lá Mas tá bom Ai, moleque Chegou, moleque Chegou agora, moleque Agora, moleque Puta, mano Ficou muito na cara Que ia tocar ali Acho que a máquina pensou É, ela ia tocar ali Eu não sei o que Aí Pá Morreu pra mim Vai cruzar Não vai cruzar não Puta, mano Ó o toque Foi certo, moleque E até agora, hein Agora, hein A chance, hein O moleque O moleque O moleque O moleque tava à frente Mas a dancinha do forró, moleque Cê é louco Forró boys Nossa, eu fiz um bom É muito bem Ah, cara, não sei nem pró, Diego Cê é louco, parça Eu não jogo Cê é aqui não, do Tá bom É quem fez o gol aí, ó Vamos lá Nenê Hum, nenenzinho fez o gol Que da hora, tio É que não é online Pegar uma parte do online Eu vou tomar pé Certeza que eu vou tomar pé Cê é louco Cê é louco, moleque Tá com sério, hein Tá com sério, doido Bom, família Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram mesmo desse vídeo Deixa o seu like Comenta aí E me dê dicas, velho Falou, Diego Você pode melhorar aqui, ó Tá vendo aquele carinha que você colocou? Você poderia ter colocado em tal lugar Tá ligado? Então a gente pode começar a fazer alguns vídeos de Ultimate Team aí, mano Fazer uma série legal de Ultimate Team Estilo a da temporada que eu tô fazendo live E quem sabe eu não faço até live de Ultimate Team Que é melhor que vocês estão comentando Eu vou fazendo na hora, entendeu? Você pode me ajudar Então é isso, família Muito obrigado pra quem ficou até aqui no vídeo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E até a próxima live Fui! Fui!